A clonagem terapêutica, ela é permitida. Por exemplo, de órgãos ou... Órgãos. Por exemplo, uma pessoa que é paralítica, ela é tetraplégica e precisa ali de clonagem de alguma coisa e tal. Célula-tronco, é. Não há problema nenhum. Agora, o que é proibido? Dentro da religião é proibido a clonagem humana. Fazer uma cópia de um indivíduo. Por quê? Porque não está definido quem é essa pessoa clonada. Exato. Ela é filha? É pai? É irmão? Quem é? Qual é o status? Essa situação a gente ainda nem começou a ter fora do mundo muçulmano também. A gente não sabe, né? A gente teve clonagem com animais, né? Sim, Dolly e tal. Dolly e tal. Tá, Dolly é uma cópia de outra ovelha. É o que você está falando. Ela é filha? Ela é irmã? Porque não é o mesmo indivíduo? Não, não é. Ela não tem as mesmas experiências dessas? Não tem. Perfeito. Ela tem os mesmos genes, mas não tem a mesma experiência. É. E a sua alma é diferente da minha alma. Exato. Exato. Ela pode, inclusive, desenvolver uma personalidade totalmente diferente dessa daqui, por causa das experiências que ela está tendo, né? Perfeito. Entendi. Então, essa pessoa, quem ela é? Ela saiu do meu gene. Ela é uma cópia minha, certo? Ela é uma cópia com tudo? Não. Ela é uma cópia com tudo? 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 Ela é uma cóp